Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Pois, hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 11 a 13, que é a parábola da ovelha perdida. E essa parábola diz o seguinte. Por que o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido? O que vos parece? Se algum homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as noventa e nove em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram? Então, é uma passagem muito interessante sobre buscar as ovelhas perdidas. É a busca incessante de Jesus por nos buscar, nós as ovelhas perdidas. O que fica bem claro pra nós é que nós todos ainda somos ovelhas desgarradas. Nós estamos perdidos no mundo, estamos fora do rebanho do Cristo. E Jesus, ele está nos buscando o tempo todo, querendo nos trazer, né? Vamos aqui a uma palavra-chave que é parábola. É uma parábola que nós estamos estudando. É a expressão grega, parabolé, literalmente colocar ao lado ou junto. Tem maior amplitude de significado do que as palavras portuguesas, provérbio ou parábola. Porque ela dá uma visão mais de ilustração. Que abrange uma gama de significados que pode incluir parábola e, em muitos casos, provérbios. Um provérbio, gente, engloba uma verdade em linguagem expressiva, não raro, metafórica. E uma parábola é uma comparação ou uma similitude, uma coisa parecida. Uma narrativa breve, geralmente alegórica, da qual se tira uma verdade moral ou espiritual. Então, temos aqui uma diferença entre provérbio e parábola. Só que a melhor visão, quando a gente traduz isso no Evangelho, seria uma ilustração. Que ela é muito mais abrangente. Que as Escrituras usam a palavra parabolé com um significado mais amplo do que o português parábola, isso não temos dúvida. Vê-se em Mateus, no capítulo 13, versículo 34 e 35, Onde indica que foram preditos a respeito de Jesus Cristo, que ele falaria com ilustrações ou parábolas. O Salmo 78, versículo 2, citado por Mateus nesse respeito, refere-se a uma expressão proverbial, que é machal. E para este termo, o escritor do Evangelho utilizou a palavra grega parabolé. Como subentende o significado literal em termo grego, parabolé servia como meio de ensino ou de comunicação de uma ideia, como método de explicar algo por colocá-lo ao lado de uma outra coisa parecida. A gente pode ver isso também em Marcos, capítulo 4, versículo 30. A maioria das traduções em português simplesmente usa a forma portuguesada, a parábola, para traduzir esse termo grego. No entanto, essa tradução não serve para transmitir o seu pleno significado em cada caso. Ilustração é um pouco mais abrangente, então o ideal seria usar ilustração. Mas, como isso já foi convencionado, a gente acaba usando parábolas de Jesus, e não ilustrações de Jesus. Então, a gente sempre acaba usando o mesmo termo, para não fugir, porque é só a gente explicar aqui o porquê e o que significa para a gente ter um entendimento maior. Vamos lá. O filho do homem veio salvar. Os pequeninos, quer se trate de criança no sentido literal, quer sejam homens fracos e desprezados, são todos candidatos ao reino de Deus. Todos nós somos candidatos ao reino de Deus. As almas de todos precisam da salvação, pertencente àquele reino. Todos nós precisamos do que é salvação. É a transformação, é a reforma íntima. E Jesus, gente, é o bom pastor de toda a humanidade. Quem é o pastor? O que conduz as ovelhas? Não é impossível que Jesus tivesse utilizado dessa e de outras histórias semelhantes a fim de ilustrar a necessidade da salvação que ele veio trazer, bem como a necessidade de ser o ministério entre os homens, sem importar se isso envolve os pequeninos ou os elementos vis da sociedade, ou outras pessoas, porque todos representam a humanidade necessitada da sua ajuda. Jesus não faz acepção de pessoas, ele não destina. Todos nós estamos aqui e ele busca salvar a todos nós, ou busca resgatar todos nós para o seu reino. Talvez Jesus tenha proferido essas palavras a fim de encorajar os proscritos da sociedade, respeitável, como os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os gentios e toda espécie de gente. Isto é, para mostrar que todos esses também podem usufruir dos benefícios do ministério de Jesus. Todos os homens, todas as pessoas da humanidade podem usufruir do evangelho do Cristo. Podem usufruir dos ensinamentos de Jesus para alcançarem a felicidade, alcançarem o reino de Deus. Todos nós. Todos nós podemos abraçar o evangelho de Jesus, colocá-lo em prática em nossas vidas e galgar esferas superiores. Nós estamos aqui em meio a uma transição para o mundo regenerado. Todos nós podemos nos abraçar ao evangelho de Jesus, buscar-nos transformar as nossas vidas, transformar-nos à semelhança do Cristo, para nos tornarmos espíritos regenerados. E herdarmos a terra, como ele nos disse. É isso que Jesus está falando para todos nós. E é isso que a gente tem que ter em mente. De modo geral, o judaísmo enfatizava a salvação nacional mais do que a salvação do indivíduo. Mas entre os escritos rabínicos também notamos certo cuidado com o indivíduo. Jesus, porém, salientou o indivíduo. Até hoje os homens em todas as regiões do mundo ouvem falar do seu grande amor, tanto pela raça humana como pelos indivíduos dessa raça. Jesus, ele pegou o evangelho dele e tirou, como a gente via no judaísmo, de destinado à coletividade, ele pegou e destinou ele ao indivíduo. Porque a transformação é individual e não coletiva. A soma das transformações individuais é que vão fazer a transformação coletiva. Mas parte sempre do indivíduo. Jesus tinha amor tanto pela raça humana como pelos indivíduos dessa raça. Somos nós, o indivíduo. O foco é o indivíduo sempre. É buscar fazer com que o indivíduo consiga se transformar. consiga compreender a grandeza da vida. Então a gente vai observando que o evangelho de Jesus é destinado a cada um de nós individualmente. Jesus se dirige no evangelho a cada um de nós. Não é uma coisa para a coletividade, porque para a coletividade não tem rosto. não tem identificação. Quando é ao indivíduo, tem uma identidade por trás. Isso é o mais importante. É notável, gente, que Mateus tenha escolhido inserir aqui essa história antes de apresentar as condições que forçam a excomungação, que forçam a tirar a pessoa do projeto, tirar a pessoa da condição de chegar à regeneração. Logo depois de haver explicado a condição daqueles indivíduos que não vão herdar o reino dos céus pelas suas atitudes, Jesus fala da necessidade de perdão sem limites. É o versículo 21 e 22. Usando o exemplo do credor incompassível, como o tipo de homem que não deve ser imitado pelos seus discípulos. Aquela pessoa que cobra de qualquer maneira, que não aceita nada. Com essas explicações e conexões, o autor desse evangelho, Mateus, exemplifica a necessidade de amor, compaixão, paciência, em todos os casos de indivíduos que estão sendo excluídos. Mesmo aqueles indivíduos que vão ser degredados da terra, que não vão ter conseguido evoluir ao ponto de permanecer no mundo regenerado, eles precisam de amor, de compaixão e de paciência. Ocasionalmente, a disciplina é necessária, mas precisa ser temperada com amor. Esses indivíduos, devido à disciplina, à necessidade de a gente fazer com que aconteça a transformação da humanidade, necessitarão de atitudes disciplinares, que serão excluídas do nosso planeta, por algum período, até que consigam condições de voltar. Mas, precisam de compaixão, precisam de amor, precisam de tudo isso. Precisam dos objetos do amor, do amor de Deus, como qualquer ovelha perdida, e necessitam de perdão multiplicado, como qualquer irmão que erra e causa ofenso. todos precisam disso. Todos, sem exceção, precisam disso. Todos precisam de perdão, todos precisam de compaixão, todos precisam de paciência, todos. A gente não pode excluir ninguém. vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando da passagem de Mateus capítulo 18 versículo de 11 a 13 que é a parábola da ovelha perdida. Que fala o seguinte a essa passagem. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as noventa e nove em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram. Então, fica claro que quando a gente está desgarrado, Jesus tem um amor, uma felicidade muito grande quando ele consegue nos resgatar. Quando ele consegue nos levar de volta ao seu aprisco, ao seu rebanho. Isso é uma coisa muito interessante. Porque olha o que ele diz, se um homem tiver cem ovelhas, Jesus forma uma base enfática dizendo que noventa e nove das ovelhas estão seguras e que somente uma se perdeu. O pastor não perde interesse pelas noventa e nove ovelhas apenas porque uma se perdeu mas o seu amor e cuidado por todas as vezes são tão grandes que ele acha absolutamente necessário sair à procura da que se perdeu porque eram cem e uma que se perdeu e por assim, ah, uma que se perdeu não vou arriscar essa noventa e nove vou deixar essa pra lá. ah, não. O verdadeiro pastor ele vai em busca dessa. O número das que se acham seguras já é grande. O número das que se perderam é exíguo, é pequeno. E é justamente aqui que se acha a ênfase de Jesus sobre o valor de uma única alma. Um dos pequeninos ou um dos pecadores ou um dos proscritos da sociedade humana ou uma das prostitutas ou um dos malfeitores ou um dos assassinos um dos ladrões qualquer um. Outra base da ênfase de Jesus sobre o valor da alma humana é o fato de ele usar a ilustração do cuidado dos homens por seus animais. esse versículo gente indica que ele acha que qualquer homem sendo pastor de ovelhas teria bastante cuidado com cada uma delas e faria exatamente o que Jesus escreveu deixar as 99 indo procurar a que se extraviou. Essa é a visão que a gente não pode perder de vista que todos os homens toda a humanidade ela é merecedora desse cuidado especial individual que Jesus dá. Qualquer um de nós que ainda se encontra perdido tem Jesus buscando resgatarmos. Isso é um fato que a gente não pode esquecer. O pastor naturalmente tem certa afeição pelas ovelhas ou pelo menos reconhece que cada qual tem certo valor. A gente falando um pastor de verdade monetário um pastor das ovelhas animais e se preserva a vida de todas é para sua própria vantagem chegando ao ponto de enfrentar perigos para ir buscar alguma que porventura tenha se perdido. por causa dessas considerações ou misericórdia ou afeição ou simplesmente materialismo interesseiro o pastor se esforça por achar a ovelha perdida e muito mais se esforça Deus. O esforço de Deus por nos buscar o esforço de Jesus esse nosso irmão mais velho por nos buscar é muito grande. Fica muito claro isso nessa passagem de Jesus. Aqueles que se acham abandonados eles deveriam rever o evangelho de Jesus ler essa passagem eles vão entender que ninguém está abandonado de forma alguma. A parábola nos oferece detalhes sobre a razão pela qual a ovelha se extraviou. Ela não oferece isso. Pode ser que o motivo tenha sido a própria vontade perversa como se dá com muitas ovelhas humanas ou talvez tenha sido a pressão da sociedade pervertida que envolveu esse indivíduo ou simplesmente a ignorância. Tem gente que é ignorante ao ponto de se deixar iludir por certas coisas e se perder. A lista em Lucas no capítulo 15 versículo 1 inclui publicanos e pecadores parece indicar que está inclusa a ideia de que a ovelha em foco estava perdida pelo menos parcialmente por sua vontade perversa. Porque quando nós nos perdemos a gente tem que lembrar do livre-arbítrio da nossa vontade. mesmo que esse tenha sido o motivo de seu desvio vem Jesus o bom pastor não deixou de sair a sua procura. Mesmo que a gente escolha errar mesmo que através do nosso livre-arbítrio a gente enverede nos vícios Jesus não deixa de sair a nossa procura. A alma humana é a coisa mais preciosa que há sobre a Terra gente. nenhuma caminhada do bom pastor seria longa demais perigosa demais rigorosa demais se no fim o resultado fosse a restauração da ovelha o resgate dessa alma. Há quanto tempo Jesus está pastoreando buscando nós as ovelhas perdidas. Há dois mil anos Jesus teve encarnado sobre a Terra. Há milênios ele está à frente desse projeto chamado Terra para nos resgatar. Olha quanto tempo Jesus está à nossa procura. Há certas interpretações que dizem que as noventa e nove ovelhas representam os anjos dos céus e que a ovelha perdida representa a humanidade. Alguns falam isso. Provavelmente Jesus não quis ensinar isso. Embora a ideia tenha algum mérito. Podemos dizer os espíritos seriam os espíritos que já encontraram o equilíbrio e nós a humanidade que não encontramos. Poderia até se aceitar isso. A verdade é que Jesus deixou os bens celestiais a sociedade celeste a fim de procurar a ovelha perdida da raça humana. Tudo bem. Jesus desceu das esferas superiores para nos resgatar. E aí a gente tem uma passagem de João que diz o seguinte porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Baseado nisso nessa passagem pode-se até ter esse tipo de entendimento acho que a gente pode imaginar dentro da própria terra pessoas que já estão se encaminhando para o mundo regenerado e aquelas que ainda não Jesus está tentando resgatá-lo. Mateus escreve o quadro do bom pastor como nas pinturas japonesas em que cada linha é eloquente e importante. o pastor provê as necessidades das 99 ovelhas mas não se esquece da perdida de forma alguma a sua caminhada é longa difícil repleta de sofrimentos o fim dessa caminhada é o calvário mas o bom pastor não recua Jesus não recua em momento algum e ali que ele acha a ovelha perdida e é ali que ele dá a sua vida para oferecer lhe a salvação Jesus precisava passar pelo calvário ele precisava ressuscitar para mostrar a eternidade da vida a consciência tranquila testifica do amor do pastor do bom pastor é preciso que a pessoa permaneça quieta por algum tempo para ouvir a mensagem essa agitação que vivemos não permite isso não precisamos de uma voz que grite as multidões para que a mensagem seja compreendida a voz suave e tranquila é suficiente e nela encontramos a expressão do amor de Jesus do bom pastor a passagem de Lucas no capítulo 15 versículo 4 diz que o pastor o bom pastor deixa as ovelhas no deserto e Mateus diz que elas são deixadas nos montes as diferenças na história não fazem nenhuma diferença na compreensão da parábola cada um escreveu de uma maneira mas o princípio a mensagem é a mesma mensagem é a mesma e aí ele fala se porventura é a encontrar a encontrar Lucas acrescenta este detalhe achando a poina sobre os ombros cheio de júbilo Lucas capítulo 15 versículo 5 essa parábola gente tem sido tema de inúmeros sermões de muitas pinturas através dos séculos a arqueologia tem descoberto diversas pinturas dessa cena em decorações de monumentos em quadros nas catacumbas em pedras de túmulo em lápis de sepultura e até mesmo em cálice a cena mostra a alegria do pastor ao encontrar a ovelha perdida foi tão marcante essa passagem de Jesus que fica isso registrado Tertuliano 150 depois de Cristo um dos pais da igreja dizem que no seu tempo era comum encontrar cálice com a figura do bom pastor carregando uma ovelha aos ombros essa mesma figura tem sido encontrada nos telhados e paredes dos sepulcros bem como em diversos outros lugares estampada sob materiais diversos como madeira pedra e vários outros tipos vários outros tipos então a gente observa que essa passagem ela é muito importante demonstra o cuidado e o amor de Jesus com cada um de nós ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.